Há seis dias da votação, é importante que você conheça melhor qual é o papel do prefeito e dos vereadores para saber quem escolher para os cargos nas eleições municipais. Há poucos dias de mais uma eleição, algumas dúvidas. Você sabe quem é que trabalha na Câmara Municipal? Nossa, você me abertou. Você sabe o que um vereador faz, qual é o papel dele? Não. O que é a função do prefeito, o que é a função do vereador? Mais ou menos, é que eu não acompanho política esses negócios. As cidades são governadas por prefeito e vereadores. Em outubro, os ocupantes desses cargos serão substituídos ou reeleitos por voto direto. Mas qual é a função de cada um? Os prefeitos devem fazer a cidade funcionar com a ajuda dos secretários, executar as políticas públicas de acordo com o orçamento aprovado pela Câmara com verbas provenientes de impostos municipais como o IPTU e as repassadas pelo Estado e a União. Depois, tem que prestar contas de tudo o que foi feito. Então, é a função do prefeito municipal cuidar da coleta de lixo, daquela educação básica, as creches. Na saúde, é a função do prefeito cuidar daquela saúde mais básica, aquele primeiro atendimento que o cidadão tem. Qual é a função de um vereador? Primeira função, então, é discutir e elaborar os projetos de lei de assuntos relacionados ao município. Então, de um tributo municipal, exemplo, o IPTU, de um assunto aqui em Belo Horizonte, parque municipal, parque das Mangabeiras, as capivaras das Lagoas das Pampulhas. E isso funciona mais ou menos assim. Pós passarem por comissões como as de transporte de saúde, por exemplo, os projetos de lei são levados para votação em plenário. Se aprovados pela maioria em primeiro e segundo turno, são encaminhados aqui para a prefeitura, para o chefe do executivo municipal sancionar ou vetar. Se aprovado, vira lei que é publicada no Diário Oficial da cidade. Caso contrário, volta lá para a Câmara Municipal, para os vereadores decidirem se aceitam ou não a decisão do prefeito e rediscutirem o projeto. Para isso, os vereadores se organizam em blocos de base ou oposição ao prefeito. Nos quatro anos de mandato, eles também têm a função de aprovar o orçamento do município, fiscalizar os atos dos prefeitos e ainda julgar a prestação de contas deles. Também são os vereadores que podem caçar o chefe do executivo em caso de crime de responsabilidade. Olha, e muito cuidado com promessas de campanha dos candidatos, que não podem ser cumpridas, hein? Quem pode fazer uma obra? Quem vai fazer a obra é o executivo. Quem vai dar cesta básica é o executivo. Então nós temos que ter muito cuidado com essas promessas vãs que são feitas, ter consciência no voto. Você tem algum recado para os vereadores ou para o prefeito que vai entrar? Que trabalhe direito, né? Com honestidade. O meu recado é que eles façam as leis pensando no povo e não neles mesmos, e que o próximo prefeito possa cumprir essa lei à risca, né? Certo.